Eu não sou youtuber, tá? Eu sou médico, não sou youtuber. Eu nunca, pra vocês terem uma ideia, eu nunca olhei esse negócio, o número de inscritos, eu nem sabia que existia isso. Um oi pra quem tá assistindo, agradecer os 1.025 inscritos que entraram nesse canal. Aqui pra agradecer pelos 1.500 inscritos no meu canal, agradeço aí sua audiência, as duas mil e poucas inscrições, o canal tá crescendo graças a você. Porque essa semana nós chegamos a 4.000 inscritos, já é um número bem legal. Música 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 Música